Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, vamos dar um plus no estudo de probabilidade. Esse plus significa o quê? Aprofundarmos um pouquinho num quesito bem bacana, cobrado em alguns concursos públicos, que é o Teorema de Bayes. Então, nós vamos falar sobre isso. Então, se você está prestando concurso e este assunto é assunto do seu edital, vem comigo que hoje a gente vai dar aí um gás para que você entenda esse teorema que, pelo nome, é assustador, mas no desenvolver aqui dos exemplos, vocês verão que é uma coisa bem tranquila de ser realizada. Vem comigo, galera. Olha só, vamos falar, então, nessa aula sobre o Teorema de Bayes. Só que antes da gente falar do Teorema de Bayes, a gente tem que dar destaque para uma outra situação, que é o Teorema da Probabilidade Total. Eu preciso saber como se calcula a probabilidade total e aí, na sequência, a gente vai falar sobre o Teorema de Bayes e resolver alguns exercícios, como é de praxe a gente fazer. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá, galera. Bom, o Teorema de Bayes, ele é o estudo da condicional. Ou seja, ele calcula a probabilidade de ocorrência de um determinado evento, dado um outro evento ter ocorrido. Ok? E para a gente entender bem esse processo aí de probabilidade condicional, é importante a gente rever alguns assuntos que são conceitos importantes na compreensão desse teorema. Você precisa entender para poder saber fazer os exercícios. Então, vamos recordar de forma bem rápida aqui. Nós falamos da probabilidade da união. O que é a probabilidade da união? Eu tenho dois eventos, A e B, né? A probabilidade da união de ocorrer A ou B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção. Caso esses eventos A e B sejam eventos mutuamente exclusivos, quando eles não têm elementos em comum, aí, nesse caso, a probabilidade da união, ela é sintetizada como sendo somente a probabilidade de ocorrência do evento A mais a probabilidade de ocorrência do evento B. A soma dessas duas me dá a probabilidade da união do evento A com o evento B. Ou seja, de ocorrer A ou B. Tranquilo? Um outro conceito é quando eu tenho, é o conceito de eventos independentes. O que é um evento independente? Então, vamos supor que eu tenha dois eventos, A e B. Quando que eles serão considerados independentes? Se a ocorrência de um não altera a probabilidade de ocorrência do outro. Ocorrendo um determinado evento A, isso não altera em nada a probabilidade de ocorrência do evento B. Então, quando eles são independentes, eu tenho essa situação da ocorrência de um não interferir na ocorrência do outro. E isso vai fazer com que o seguinte, ó, como que eu represento isso? A probabilidade de ocorrer A ocorrido B, se eles são eventos independentes, então isso é igual à probabilidade do próprio A. E poderia dizer o contrário. A probabilidade de ocorrer B já ocorrido A, seria igual à probabilidade de B, caso eles sejam eventos independentes. Então, é assim que nós representamos a probabilidade de ocorrência de um evento, quando o outro já ocorreu e eles são eventos independentes. Bom, essa informação de independência entre os eventos, ela também vai nos ajudar no seguinte sentido. Qual a probabilidade de ocorrer simultaneamente o evento A e B? Porque A intersecção B é a forma de nós demonstrarmos a probabilidade de ocorrência simultânea de A e B. Quando eles são eventos independentes, a probabilidade de um vezes a probabilidade do outro, o produto entre elas, me dá a probabilidade de ocorrência simultânea. Esse aqui também é conhecido como teorema da multiplicação, tá? Então, toda vez que eu tenho, repito, eventos independentes, a probabilidade de ocorrência simultânea desses dois eventos vai ser dada pelo teorema da multiplicação, que é a probabilidade de um vezes a probabilidade do outro, ok? Então, a probabilidade de ocorrência simultânea dos dois eventos. Bom, um outro caso legal também da gente estar recordando é a probabilidade da não ocorrência de A. É uma coisa que confunde às vezes o aluno. Ah, da não ocorrência. Porque nós estamos acostumados a calcular a probabilidade da ocorrência, não da não ocorrência. Mas se eu sei a probabilidade da ocorrência, a não ocorrência, é só nós pegarmos um menos a probabilidade da ocorrência. Lembrando que a probabilidade, ela é um índice que varia de zero a um. Ou seja, não é nunca menor que zero e não é nunca maior que um. Ou ela existe ou ela não existe. Ela não existindo é zero por cento, ela existindo cem por cento. Então, por isso que varia de zero a um. Então, se eu sei a probabilidade dela existir, a probabilidade dela não existir vai ser sempre a diferença. Tranquilo? Professor, mas por que a gente está revendo isso? Porque o teorema de Bayes, ele sintetiza todos esses conceitos na resolução. Então, não basta só eu entender da probabilidade condicional. Eu vou ter necessidade de, num momento ou em outro, dependendo do exercício, ter que fazer interferências de um desses conhecimentos para, só assim, dar sequência na definição do teorema. Probabilidade condicional. Isso aqui é outro quesito fundamental no desenvolvimento do teorema de Bayes. O que é a probabilidade condicional? É a probabilidade de um evento A ocorrer, dado que aconteceu um outro evento B. Tranquilo? Nós até já estudamos e fizemos vários exercícios com relação à probabilidade condicional, mas vamos reforçar aqui. Então, como que eu represento, como que eu determino a probabilidade condicional? Qual a probabilidade de ocorrer o evento A, dado que o evento B já ocorreu? Então, isso aqui é uma fórmula matemática que a gente determina como? Pela probabilidade de ocorrência dos dois, de A e B, ao mesmo tempo, dividido pela probabilidade de ocorrência do B. Ok? Professor, é muito complexo entender a fórmula. Então, vamos para exemplos. Olha só. Primeiro exemplo aqui. Numa caixa, contendo quatro bolas vermelhas e seis bolas brancas, retiram-se sucessivamente e sem reposição duas bolas dessa urna. Determine a probabilidade de ambas serem vermelhas. Então, o objetivo é a probabilidade de, ao retirar duas bolas sucessivamente e sem reposição, qual a probabilidade das duas bolas serem vermelhas. Então, vamos para a solução disso daqui. Nessa solução, nós vamos destacar algumas situações, que são os eventos. Então, eu vou criar um evento A e um evento B, que seria a possibilidade da primeira bola ser vermelha e a possibilidade da segunda bola ser vermelha também. Então, eu vou chamar de evento A. A primeira bola é vermelha. Tranquilo? Eu estou representando por A a probabilidade da primeira bola ser vermelha e vou representar por B a segunda bola ser vermelha. Beleza? Bom, a pergunta aqui é a probabilidade de ambas serem vermelhas. Tranquilo? Então, eu tenho a probabilidade da simultaneidade. Ambas serem vermelhas, a primeira e a segunda. Bom, de acordo com a probabilidade condicional, eu tenho que a probabilidade de ambas serem vermelhas vai ser a probabilidade da primeira ser vermelha, vezes a probabilidade da segunda ser vermelha, dado que a primeira é vermelha. Porque a gente acabou de ver que a probabilidade de uma bola ser vermelha, dado que a primeira é vermelha, é igual à probabilidade da intersecção entre elas, de A com B, dividido pela probabilidade da primeira. Esta é a equação, a fórmula matemática, que nos auxilia a encontrar a probabilidade de encontrar algo condicionado à ocorrência de outro. Então, olha só, a probabilidade da segunda ser vermelha, dado que a primeira é vermelha. Porque ele quer que ambas sejam vermelhas. Beleza? Então, para encontrar essa simultaneidade, o que nós fizemos aqui, na verdade? Esse camarada está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Portanto, a probabilidade de ocorrência simultânea, ambas serem vermelhas, vai ser a probabilidade da primeira ser vermelha, multiplicado pela probabilidade da segunda ser vermelha, dada que a primeira é vermelha. Beleza? Então, por isso, a nossa equação transformou para isso. Porque o aluno fica meio, professor, de onde veio essa equação? Ela veio da própria equação da probabilidade condicional. Nós só fizemos um arranjo aqui. Isolamos a parte que implica na ocorrência simultânea e passamos a probabilidade do evento A para o outro lado, multiplicando. Então, ficou P de A vezes P de B barra A. Tranquilo? Entenderam de onde veio essa equação? Beleza. Bom, agora, gente, que nós já sabemos qual é a equação que nós vamos usar, vamos só pensar o seguinte. Qual a probabilidade da primeira bola ser vermelha? Eu tenho quatro bolas vermelhas de um total de dez bolas. Olha só. Quantidade de bolas vermelhas? Quatro. Quantidade de bolas brancas? Seis. Eu tenho um total de dez bolas. Tranquilo? Existem dez bolas nessa caixa. Então, qual a probabilidade da primeira bola, ao retirar a primeira bola, ela ser vermelha? Quatro de dez. Tranquilo? Então, está aqui. Quatro de dez. vezes a probabilidade da segunda bola ser vermelha, dada que a primeira é vermelha. Então, veja bem. Qual a probabilidade da segunda ser vermelha? Eu já retirei, porque é sem reposição. Sem reposição. Então, se eu tinha quatro bolas vermelhas e a primeira é vermelha, quantas bolas vermelhas sobraram nessa caixa? Sobraram três bolas vermelhas. Exatamente. Então, agora eu não tenho mais quatro, eu só tenho três. Mas eu tenho três de quantas bolas? Como eu tinha dez e já retirei uma, então me restaram somente nove bolas. Portanto, a probabilidade da segunda bola ser vermelha é de três sobre nove, tendo em vista que a primeira foi vermelha. E nós estamos partindo desse princípio. E aí, resolvendo isso daqui, nós podemos simplificar, ó. Três com nove vai dar um sobre três. Quatro com dez vai dar dois sobre cinco. Aí, em cima, eu vou ter o dois. E embaixo, eu tenho cinco vezes três, quinze. Então, a probabilidade da simultaneidade de ambas as bolas serem vermelhas vai ser igual a dois sobre quinze. Tranquilo? Então, está respondido a questão. Então, fiquem bem atentos no formato que foi construída essa pergunta. Então, ele deu a situação em que ambas tinham que ser vermelhas e foi retirado sem reposição. Beleza. Tranquilo? Vamos ver uma outra situação onde nós aplicamos essa probabilidade condicional. Olha só, uma outra situação com uma pergunta um pouco diferente agora. Estou basicamente a mesma coisa. Numa caixa contendo quatro bolas vermelhas e seis bolas brancas. Estou na mesma contextualização. Retiram-se sucessivamente e sem reposição duas bolas dessa urna. Então, o mesmo procedimento. Retiro uma bola, depois eu retiro a outra. Sucessivamente. Retiro uma, depois retiro a outra. Sem reposição. Agora, vem o comando aqui. Determine a probabilidade da primeira bola ser vermelha sabendo que a segunda bola é vermelha. Observe que o comando era diferente. Na anterior, ele perguntava determine a probabilidade de ambas serem vermelhas sendo que a primeira era vermelha. Agora, modificou. Determine a probabilidade da primeira ser vermelha sabendo que a segunda é vermelha. Então, ele me deu a probabilidade da segunda. Ele já me deu a condição da segunda. A segunda é vermelha. Qual a probabilidade da primeira ser vermelha também? Então, beleza. Vamos para a solução disso daqui. Bom, para solucionar, vamos usar a mesma metodologia. Eu vou definir qual é o evento da primeira retirada e qual é o evento da segunda retirada. Então, eu vou chamar de A o primeiro evento, que é a retirada da primeira bola. Então, eu vou chamar de A a probabilidade da primeira bola ser vermelha. Vou chamar de B a probabilidade da segunda bola ser vermelha. Bom, pela probabilidade condicional, a gente tem o seguinte. Eu quero saber a probabilidade da primeira bola ser vermelha tendo em vista que a segunda é vermelha. Agora, é o contrário. Antes era a probabilidade da segunda ser vermelha, sendo que a primeira é vermelha. Então, agora, inverteu. Bom, isso aqui, de acordo com a fórmula da condicional, é dado por quem? Pela probabilidade condicional dividido pela probabilidade da segunda bola ser vermelha. Beleza? Então, a partir do momento que eu descobrir esses dois valores, eu tenho como dar essa resposta. Bom, a probabilidade da simultaneidade de A intersecção com B, nós acabamos de fazer no exemplo anterior, que deu 2 sobre 15. Nós vimos lá que a probabilidade de ocorrência simultânea das duas serem vermelhas, nós fizemos o cálculo, deu 2 sobre 15. Então, nos resta agora somente descobrir qual é a probabilidade da segunda bola ser vermelha. descoberto isso, é só efetuarmos essa divisão. Tranquilo? Então, vamos lá em busca disso. Bom, então, como eu já disse, a probabilidade da intersecção é de 2 sobre 15. Nós vamos criar agora uma outra situação, um outro evento, que é a probabilidade da primeira bola ser branca. Aí você pergunta, professor, mas como assim nós estamos falando de vermelha? Observem que ele colocou uma contextualização em que a segunda bola ela é vermelha, mas a primeira ela pode ser branca ou pode ser vermelha. A probabilidade da segunda ser vermelha implica em duas situações que eu tenho que levar em consideração. a segunda pode ser vermelha e a primeira pode ser branca, a segunda pode ser vermelha e a primeira pode ser vermelha. Então, a probabilidade da segunda ser vermelha é dada pela soma dessas duas possibilidades. Certo? Porque quando eu falo em probabilidade da segunda ser vermelha, independe da cor da primeira. A primeira pode ser branca ou pode ser vermelha. Não importa. Então, eu vou criar agora uma outra situação que eu vou chamar de C, que é a primeira bola ser branca. Porque existem bolas de duas cores, né? Vermelha e branca. Bom, então agora vamos calcular a probabilidade da segunda ser vermelha. Então, eu quero que você entenda agora isso. São duas situações. Eu vou retirar a primeira bola e depois eu vou retirar a segunda bola. A segunda bola ela é vermelha. B representa vermelha. A segunda bola é vermelha. Agora, a primeira bola existe duas possibilidades. E isso não altera o fato da segunda ser vermelha. Entendem isso? Se a primeira for branca, não importa. O que importa é a segunda. É vermelha. Se a primeira for vermelha, também não importa. O que importa é a segunda ser vermelha. Então, eu tenho duas hipóteses para que a segunda seja vermelha. Duas combinações, digamos assim. Eu posso ter a primeira branca e a segunda vermelha como eu posso ter a primeira vermelha e a segunda vermelha. Em ambas as circunstâncias, eu terei como segunda opção uma bola vermelha. Que é exatamente o que eu estou buscando. A probabilidade da segunda ser vermelha. Então, essa probabilidade é dada pela seguinte interpretação. a probabilidade de ambas serem vermelhas, ou seja, a primeira vermelha e a segunda vermelha, ou da primeira ser branca e da segunda ser vermelha. Existem essas duas possibilidades. Então, a probabilidade total, no caso dela ser vermelha, da segunda ser vermelha, seria a soma dessas duas probabilidades aqui. E é o que nós vamos fazer. Então, vai ser a probabilidade da primeira ser vermelha e a segunda também, mais a probabilidade da primeira ser branca e da segunda ser vermelha. Beleza? Essa primeira parte eu não preciso fazer. Porque eu já sei essa resposta. A probabilidade de ambas serem vermelhas é 2 sobre 15. O que eu vou precisar fazer é essa segunda parte aqui. A probabilidade da primeira ser branca e sendo a segunda vermelha. Beleza? E para fazer isso daqui, nós vamos fazer uso daquela mesma equação. A probabilidade da primeira ser branca, dado que a segunda é vermelha, é a probabilidade da primeira ser branca, que multiplica a probabilidade da segunda ser vermelha, dada que a primeira é branca. Então, vamos fazer essa conta? Vamos lá. Eu tenho, então, 2 sobre 15. Eu vou repetir. Qual que é a probabilidade da primeira ser vermelha? A probabilidade da primeira ser... Desculpem. A probabilidade da primeira ser branca. É simples, gente. Quantas bolas brancas existem dentro da caixa? Professor, existem 6 bolas brancas. Qual é o total de bolas que tem nessa caixa? 10. Então, a probabilidade da primeira ser branca é 6 sobre 10. Foi o que eu coloquei aqui. 6 sobre 10. Beleza. Qual é a probabilidade da segunda bola ser vermelha, levando em consideração que a primeira é branca? Bom, veja bem. Quantas bolas vermelhas tem dentro da caixa? 4. Quantas bolas existe dentro da caixa? 10? Não. Já foi retirada uma. Lembrem que a primeira foi branca. Nós já retiramos. Então, só nos restam 9 bolas dentro da caixa. Então, a probabilidade da segunda bola ser vermelha é de 4, porque existem 4 bolas vermelhas, de um total de 9, porque eu já retirei uma e retirei uma bola branca. Então, é de 4 sobre 9. Então, a probabilidade da segunda ser vermelha, levando em consideração que a primeira é branca, é de 4 sobre 9. Agora, aqui é só uma questão de simplificação. O 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu vou ter aqui em cima 2 vezes 2 dá 4. E aqui embaixo 5 vezes 3 dá 15. Eu vou ter 2 sobre 15 mais 4 sobre 15, que vai me dar um total de 6 sobre 15. Que, simplificando por 3 em cima e embaixo, eu vou ter como resultado final 2 sobre 5. Então, está aqui a resposta 2 sobre 5. Beleza? Só para você entender de onde veio esse resultado. Vai dar 6 sobre 15, aí simplifica 2 sobre 5. Tranquilo? Então, conclusão. A probabilidade da primeira bola ser vermelha, vermelha, dado que a segunda bola é vermelha, vai ser a probabilidade da simultaneidade de ambas serem vermelhas dividido pela probabilidade da segunda ser vermelha. Beleza. Agora, eu vou substituir esses valores. A simultaneidade é 2 sobre 15 e a probabilidade da segunda ser vermelha é 2 sobre 5. Então, é só efetuar essa divisão. E para efetuar uma divisão de fração, nós fazemos aquele procedimento básico, né? Conserva-se a primeira, passa multiplicando e inverte a segunda. Então, eu tenho aqui 2 sobre 15, conservo, conservo 2 sobre 15, ó, 2 sobre 15, passo multiplicando e inverto a segunda. Fica 5 sobre 2, ó, 2 em riba, 2 em barro, 2 em cima, 2 embaixo, simplifico, 5 com 15, isso vai ser igual a 1 sobre 3, fazendo a simplificação, resposta 1 terço. Então, qual a probabilidade da primeira bola ser vermelha, tendo em vista que a segunda é vermelha? Resposta, 1 sobre 3. Beleza? Pode deixar na forma de fração ou, se quiser, divide, multiplica por 100, coloca em porcentagem, vai dar aí 33,33%. 1 dividido por 3 é 0,33333, é uma dízima, né? E aí, multiplicando por 100, 33,33%. Beleza, gente? Compreendido aí? Bom, agora que a gente já viu bem a questão da probabilidade condicional, podemos aprofundar mais um pouco. vamos falar agora, gente, do teorema da probabilidade total. O que é isso? Para a gente falar em probabilidade total, a gente precisa entender o que seria a partição. Então, eu vou criar aqui uma situação para você compreender bem o nosso exemplo. eu vou pegar um espaço amostral, um espaço amostral que eu chamei de S, tá? Tenho aqui um espaço amostral. E eu dividi esse espaço amostral em quatro partes aqui, B1, B2, B3 e B4. Observem que partição são partes de um espaço amostral. E essas partes, elas são independentes, independentes. Observem que eu não tenho na parte 1, que eu chamei de B1, nada em comum com B2, muito menos com B3 e nem com B4. São partes independentes, exclusivas. Tranquilo? E aí, a gente precisa entender que o espaço amostral, ele é o conjunto de todas essas partes. É como a gente pegar uma pizza e dividir ela em oito pedaços. A pizza só é completa se eu juntar, se eu unir os oito pedaços. E cada pedaço é independente. Eles não têm partes comum. Cada um é independente do outro. Mas juntos, eles formam o espaço amostral. Tranquilo? Então, partição é uma parte, um pedaço de um espaço amostral. Beleza, professor. Entendi o que é uma partição. E elas serão mutuamente exclusivas. Agora, observem que eu tenho um evento A. Estão vendo aqui o evento A? E esse evento A, ele ocorre dentro desse espaço amostral. E observem que eu vou até circular ele aqui, observem que esse evento A, ele pega de forma, no seu conjunto total, um pedaço de B1, um pedaço de B1, pega aqui, um outro pedaço de B2, e pega aqui outro pedaço de B3, e esse outro pedaço aqui é o B4. observem que o A, ele é exatamente a soma da parte 1 mais a parte 2, mais a parte 3, mais a parte 4. Olha só que ele tem um pedaço em comum aqui, ele tem um pedaço em B1, ele tem um pedaço em B2, tem um pedaço em B3, e tem um pedaço em B4. Beleza? Então, esse evento A, ele é a soma desses pedaços aqui, B1, B2, B3 e B4. Não a parte toda, tá, gente? É parte dela. Ela tem um pedaço de B1, um pedaço de B2, B3 e B4. Beleza? Entendido esse evento? Bom, então, nesse caso, o evento A, ele está associado ao espaço amostral. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento aqui vai ser dado da seguinte forma. Olha só. A probabilidade do evento A ocorrer vai ser o somatório, o somatório desse pedaço aqui, ó. Quem é esse pedaço aqui? Como que eu vou esquematizar isso? Isso aqui é a probabilidade de ocorrer o evento A dado a ocorrência da parte 1. Observe que isso aqui está associado à parte 1. Então, probabilidade de ocorrer o evento A a partir da partição 1 vezes a probabilidade de ocorrência do 1. Isso aqui é a representação da intersecção de A B1. Isso aqui, A intersecção B1 é a simultaneidade, é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho esquematicamente eu represento assim, ó. Evento A intersecção com a partição 1, que eu chamei de B1. Tranquilo? Isso aqui é a ocorrência simultânea. Como que eu resolvo a ocorrência simultânea? Aí eu volto lá na formulazinha da probabilidade condicional. A probabilidade da simultaneidade é o teorema da multiplicação. É a probabilidade de ocorrer a partição 1 multiplicado pela probabilidade de ocorrer o evento A dado a ocorrência da partição 1. Beleza? Isso só para esse primeiro pedacinho. Mas eu pergunto para vocês, o evento A é só esse pedaço? Não. O evento A é a soma desses quatro pedaços. Então eu vou ter que fazer a mesma situação em relação do evento A, comparando o evento A com a partição 2, comparando o evento A com a partição 3, comparando o evento A com a partição 4. Então eu terei também uma intersecção entre A e B2, eu terei uma intersecção entre A e a partição 3, eu terei uma intersecção entre A e a partição 4. E eu vou usar o mesmo procedimento, porque isso aqui é simultaneidade, e a simultaneidade representa através de uma multiplicação. Multiplicação de quem? Probabilidade da partição 2 ocorrer, vezes a probabilidade de ocorrer o evento A, tendo ocorrido o evento B2. Simultaneidade simultaneidade entre A e B3, probabilidade de ocorrer B3, multiplicado pela probabilidade de ocorrer A, dado a ocorrência de B3. Probabilidade da intersecção de A com B4, é a probabilidade de B4, multiplicado pela probabilidade de ocorrer A, dada a ocorrência de B4. Tranquilo? Então eu vou repetir esse processo, eu fiz aqui para B1, eu fiz para B2, aí seria B3, B4, quantas partições tiver. Então se eu tiver 10 partições aqui, eu vou ter que repetir esse processo 10 vezes. Tranquilo? Concluindo, isso que nós chamamos de probabilidade total é a probabilidade total do evento A ocorrer. qual é a probabilidade total do evento A ocorrer? É a probabilidade desse trecho, mais a probabilidade de A com B2, mais a probabilidade de A com B3, mais a probabilidade de A com B4. Tranquilo? É a probabilidade da soma de todos esses eventos aí, é a probabilidade total de ocorrência do evento A. Tranquilo? E aí nós podemos também de forma sintetizar isso daqui representando através de símbolos. Então eu tenho aqui o símbolo sigma que é somatório, varia de 1 até K, porque onde 1 seria a primeira a primeira intersecção e K representa a quantidade de intersecções que eu tenho aqui. Tranquilo? sempre assim. O produto da parte multiplicado pela probabilidade de ocorrência do evento dado a ocorrência dessa parte. E assim eu só vou mudando os números. 1, 2, 3, 4, quantos tiverem. Ok? Professor, não ficou muito claro ainda. Beleza. Vamos para um exemplo que no exemplo fica mais fácil de nós entendermos esse contexto. Olha só, vou pegar uma situação aqui. Veja bem esse exemplo, olha só. Em uma turma, 60% dos estudantes são homens e 40% mulheres. Além disso, sabe-se que 1% dos homens e 4% das mulheres têm menos de 1,60m. Dado que um estudante foi sorteado aleatoriamente, qual a probabilidade de ele ter menos de 1,60m? Beleza? Então, olha só, eu tenho um espaço amostral aqui constituído por duas partes. Uma parte de homem e uma parte de mulher. Se nós fôssemos fazer um desenho disso daí, seria algo assim. Eu tenho aqui um espaço amostral que seria homens e mulheres. Aí, dentro disso, daqui eu tenho homens de um lado, mulheres do outro e eu tenho aqui um grupo que é o evento A. Um grupo onde tem homens com menos de 1,60m e tem mulheres com menos de 1,60m. Tranquilo? Aí, a pergunta aqui é, dado que um estudante foi sorteado aleatoriamente, qual a probabilidade dele fazer parte desse grupo, de ter menos de... Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou professor LAC, especialista em concurso público, somente em 2022, isso mesmo, já tive oportunidade de ser aprovado em sete concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completasso, inclusive com o Personal Coach, que é o Estudo em Regime de Metas, na qual eu tenho certeza absoluta se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos, lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, se não me engano, é isso mesmo, no dia 4 de dezembro você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mas cadastro de reserva, eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são dois anos de validade por mais dois, quatro anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de 30 reais, é isso mesmo, 10 parcelinhas de 30 reais você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadismo, será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida, 10 parcelinhas de 30 reais. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concurso. Tchau. Tchau.